Foi o fim de uma espera agonizante em Guayaquil, no Equador. Centenas de parentes de vítimas do novo coronavírus puderam recuperar os corpos dos familiares. Muitos cadáveres ficaram por meses perdidos em contêineres, enquanto os hospitais estavam lotados de doentes e mortos. Com a situação mais controlada, as famílias foram reivindicar os corpos que ainda não haviam sido identificados. Patrícia Salgueiro ressalta que foi uma odisseia recuperar os restos mortais da irmã, que morreu em abril em um hospital público. O hospital se negou a devolver o corpo sob o argumento de que mortos pela Covid-19 devem ser enterrados pelo governo. Junta tudo, a alegria e ainda mais a tristeza por tudo o que aconteceu. Não só comigo, mas com mais de 200 pessoas. Minha família está devastada. Pai, mãe, filhos, netos. A Defensoria Pública ajuizou uma ação contra o Estado por violação do direito à dignidade humana, integridade pessoal e pela qualidade dos serviços públicos prestados. A unidade se encarregou de 216 corpos perdidos durante a crise de saúde instaurada pela pandemia. Entre segunda e quinta-feira, 30 corpos foram entregues aparentes. Muitos não tinham certeza de que os familiares haviam morrido pela Covid-19 até receberem as certidões de óbito. Estamos dando a ele um enterro digno. Por que digo digno? Porque eu sei onde ele está e um dia posso vir visitar. Alguns parentes dizem que vão tentar iniciar uma ação judicial pela perda dos corpos. Outros preferem virar a página para que possam viver sua dor. De acordo com uma decisão da Justiça, a Previdência Social e o Ministério da Saúde devem se desculpar publicamente aos familiares dos mortos que tiveram os corpos perdidos nos contêineres, o que ainda não foi feito.